Os carros vão se preparando, vai passando a bandeira verde, vai pintar a luz vermelha, cresce a emoção, vai pintar a vermelha, Sene e Schumacher na primeira fila, Sene por dentro, Schumacher por fora, vem a verde, lá vem a verde, Sene atenta. Essa foi a última largada do maior herói que o Brasil já teve nas pistas, o nosso tricampeão mundial de Fórmula 1. Ayrton Senna bateu numa curva do circuito de Imola, 13 minutos e 36 segundos depois da largada. Senna bateu forte! Os detentores dos direitos das imagens da Fórmula 1 não autorizaram a exibição neste DVD do acidente que causou a morte de Ayrton Senna. Assim, do jeito que sempre viveu, sem medo do perigo, a caminho de uma nova vitória, o tricampeão Ayrton Senna da Silva encontrou a morte aos 34 anos de idade. Naquele domingo, 1º de maio de 1994, ocorreu um fato inédito na história do Fantástico. O programa, que é preparado durante a semana, teve que ser inteiramente refeito em poucas horas. E na hora exata em que Ayrton Senna morreu, o repórter do Fantástico estava lá para dar a notícia. A doutora Fiandri comunica que às 6h40 da tarde, horário da Itália, 1h40 horário de Brasília, o coração de Ayrton Senna da Silva parou de bater. Nos campos de futebol pelo Brasil, um momento de homenagem. Você vai ver agora imagens exclusivas, as últimas imagens. Não do piloto, mas sim do homem que fez da audácia a sua profissão. Como todo piloto, Ayrton Senna sempre cumpria um ritual de concentração antes da corrida. Hoje, Ayrton ficou mais tempo do que de costume, contemplando o carro. Mãos espalmadas sobre o aerofólio, fisionomia grave. Foram cinco longos minutos em que Ayrton parecia infinitamente sozinho. Ele veste o capuz pela última vez, ele põe o capacete pela última vez. Olha de novo para o carro, não mexe um músculo. Sai dos boxes para entrar na história do esporte. E crivar de dor um país, neste fim de semana, feito de tragédia. Ayrton Senna da Silva é o mais brilhante piloto que jamais passou pela Fórmula 1. Ayrton Senna da Silva, 34 anos. Desde cedo, era um apaixonado pela velocidade. Meu motorista me levava, eu passava na escola, me pegava na escola na hora do almoço, e levava para o cartódromo, para passar a tarde toda treinando. E era uma coisa que eu realmente adorava. Beco, como a família chamava Ayrton, se destacou no kart, a categoria que ele mais amava. Passou rapidamente pelas categorias menores. Na Inglaterra, foi campeão da Fórmula 3. Em 83, já considerado uma revelação do automobilismo, Senna teria seu primeiro contato com a Fórmula 1. Um teste no carro de Frank Williams, em Dunnington. Senna bateu o recorde da pista e deixou todos impressionados. Mas a estreia dele na Fórmula 1 só aconteceria numa equipe média, a Tolema, no GP do Brasil de 84. Senna abandonou. O primeiro ponto veio na África do Sul, no sexto lugar. E o primeiro pódio, em Mônaco, numa corrida interrompida na hora em que Senna se preparava para passar a Alain Proust e assumir a liderança. O primeiro triunfo da série de 41 vitórias da carreira de Senna, aconteceu em 85 no GP de Portugal. Uma corrida na chuva, situação em que Senna mostrava grande habilidade. A melhor fase de Senna começou na equipe McLaren, onde ele permaneceu por seis anos. Logo na primeira temporada disputada metro a metro com o francês Alain Proust, Senna conquistou oito vitórias e chegou ao primeiro título mundial. Uma festa de muita champanhe em Suzuka, no Japão. Os anos seguintes na McLaren seriam marcados por uma guerra pessoal entre Senna e Proust. Em 89, o título voltou a ser decidido no Japão. Numa decisão controvertida, Senna acabou desclassificado da corrida e Proust foi campeão. Em 90, novamente em Suzuka, Senna pela McLaren e Proust pela Ferrari bateram na largada. Dessa vez, Senna tinha vantagem e ganhou seu segundo título mundial. Lá no seguinte, Senna reinou absoluto. O maior adversário foi Nigel Mansell, o leão da Williams. Senna não teve piedade. Venceu as primeiras quatro corridas e ainda mais três para conquistar sempre no Japão o tricampeonato. Ele se igualava a Nelson Piquet e Alain Proust em número de títulos. Alguma coisa dentro de mim, o sangue, o coração, a cabeça, que tem alguma coisa a ver com o motor, com o barulho, com o volante e quatro rodas, enfim. Nos últimos dois anos, Senna enfrentou a superioridade dos carros Williams, que dominaram as pistas com Mansell e Proust. A última vitória de Senna foi no Grande Prêmio da Austrália do ano passado. Nas mãos, a bandeira do Brasil, a marca registrada de quem amou a velocidade como a própria vida. Os fãs jogam no mar a bandeira que Senna fazia questão de exibir e deixam flores brancas na areia. Os namorados se consolam. A angústia aparece nos rostos, nas lágrimas, no silêncio. Revendo álbuns de figurinhas, as crianças conhecem o sentimento de perder um ídolo. E o velho músico, que se apaixonou pelas corridas no tempo das baratinhas do argentino Juan Manuel Fangio, toca no acordeon o Adeus a um Garoto, que pra ele, foi o maior nas pistas. Hoje, milhões de brasileiros perderam seu maior herói. Ele era um típico rapaz de classe média alta de São Paulo. Descansava da velocidade correndo de esqui. Ou de jet ski. A Fórmula 1 corria tão forte no sangue, que mesmo nas horas de lazer, ele conseguia se transportar para o mundo dos grandes prêmios. Mas Ayrton Senna foi muito mais do que um piloto de Fórmula 1. A cada vitória, a cada façanha, ele dava sinais de que sabia das paixões que despertavam nos brasileiros. E fazia questão de retribuir com doses maciças de champanhe e alegria. Ao longo de nove anos, ficamos acostumados a lavar a alma nas manhãs e domingos e madrugadas do Japão. Longe do Brasil, Ayrton sempre descobriu uma bandeira para sacudir nosso coração. Em Interlagos, ele costumava levar o país inteiro ao delírio. Era uma espécie de responsabilidade que ele sentia. Mais do que um piloto sensacional, Ayrton era um vencedor. Um homem dedicado ao que fazia. Um empresário bem sucedido. Um brasileiro digno, que deu certo num país em que as coisas têm custado a dar certo. Só assim se explica a dor que tomou conta do país. Os brasileiros perderam hoje um herói que agia como se fosse o último. Ficam sua lição, seu sorriso e seu exemplo. A voz de Galvão Bueno está embargada. Ele que narrou quase todas as 41 vitórias de Ayrton Senna na Fórmula 1, não vai poder mais gritar Ayrton Senna do Brasil. Eu perdi um grande amigo. Não sei o que dizer. Acho que a família perdeu um filho fantástico. Acho que não há como mensurar a perda. É um momento terrível. Terrível. A morte de Ayrton Senna embargou a voz de 140 milhões de brasileiros. Mas a imagem do acidente não vai ser a única lembrança de uma carreira de 10 anos de glória na Fórmula 1. A imagem que fica é a de um super campeão, um herói nacional, o nosso Ayrton Senna. É com essa imagem que o Fantástico de hoje se despede. Ayrton, Ayrton, Ayrton Senna do Brasil! Ayrton, 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 Ayrton. O prazer é uma fração e eu corro pelo prazer de ganhar. Deus é grande, Ele é forte e quando Ele quer, não tem quem não queira. Deus é grande, Ele é forte e quando Ele quer, não tem quem não queira.